Na noite do último sábado, a equipe de patrulha Tático Móvel efetou a prisão de Claudinei de Araújo, suspeito de roubar um aparelho celular de uma vítima. O crime ocorreu sob grave ameaça e, após o roubo, Claudinei fugiu, tomando rumo desconhecido. A polícia militar foi acionada e compareceu ao local, colhendo todas as informações com a vítima. Logo em seguida, as buscas foram iniciadas, sendo que os agentes tiveram sucesso em encontrar Claudinei. Claudinei foi abordado pelas autoridades e recebeu voz de prisão após a constatação do roubo. Ele foi conduzido à Unisp para os procedimentos cabíveis. O aparelho celular foi recuperado e restituído ao proprietário, demonstrando a rápida resposta da PM à sociedade rolimorense. A ação exemplifica o comprometimento das forças policiais em garantir a segurança da comunidade local.